O outono começa oficialmente às 6h58 da noite desta quarta-feira, dia 20 de março. Mas e o que muda para nós aqui no Centro-Oeste? Vem muito calor por aí, né? Tá vendo um alerta ali de tempo seco, né? No Brasil, as estações do ano não são tão bem definidas quanto em outros países. Por aqui, o período mistura características do verão, quente e úmido, e depois do inverno, mais frio e seco. Ainda continua tendo aquelas chuvas típicas de verão, chuvas no período da tarde, decorrência de áreas de instabilidade. E gradativamente vai parando essas chuvas, nós vamos entrando no período seco, aí já tem aquelas temperaturas de madrugada e à noite um pouco mais amenas. Mas durante o dia e mais no período da tarde, temperaturas acima da média e umidade relativa mais baixa. O nosso começo de outono é sempre marcado pela instabilidade. Chuvas que chegam do nada. O dia está claro, céu limpo, bem azul, sol forte. E quando menos esperamos, vem as nuvens carregadas, deixando o céu cinza e trazendo as pancadas de chuva. A meteorologia mostra que nos últimos cinco anos, o índice de chuvas no mês de março ficou abaixo da média. E tem sido mais comuns as chuvas rápidas e intensas, que causam estragos como os que vimos na semana passada. Mas elas não ajudam a melhorar o nível dos reservatórios. E por isso, desde já, a importância da mudança de hábitos para o uso consciente da água. A água hoje é um bem finito. E economizar, evitar lavar calçadas, nesse período que nós estamos agora entrando no período seco, então é importante que mudemos a nossa cultura. O Lucas já dá exemplo. A gente tem uma piscina lá, que a gente desvia a água da chuva para a piscina. E quando vai lavar a casa, a gente tira a água da piscina e lava a casa.